Podem tirar o fone. Agora eu quero que vocês me ouçam. Que diversão, hein? Linda a prova. Vocês mandaram muito bem. Foi muito legal. E vamos ao resultado da prova de hoje? Quem alcançou o maior número de pontos e conquistou a última liderança do BBB 24 com uma diferença de apenas 10 pontos para o segundo colocado. O último líder do BBB 24 é você, Matheus! Matheus! Parabéns, Matheus! Você é o último líder da temporada e ganha 30 mil reais! Vamos lá, pode colocar o seu colar e montar o seu VIP. A gente não sabe a pontuação? Não apareceu para vocês? Não! Apareceu no telão! Eu não vi! Bota de novo aí, gente! Olha o telão aí atrás de vocês! Vamos já! Ai, meu! 10 pontos só, meu pai amado! Ah, Isabelle! Pelo menos não zerou, Isabelle! Pega na luta, Tateu! Meu Deus! 40, Tateu! Vamos lá, Matheus! Vamos lá! Seu colar e seu VIP! Meu Deus do céu! Obrigado, meu Deus! Muito obrigado! Parabéns, Donório! Coelho! Tadeu, eu tenho as minhas prioridades e coisa aqui. Tem a Bia, a Lani, que estão as minhas... Aqui tudo é minha prioridade, né? É o resumo da história. Mas a Bia, na outra oportunidade, eu dei o anjo para ela e eu vou dar o vidro para a Lani. Ai, que bonitinho! Obrigada! Obrigada, Matheus! Muito obrigada! Muito bem, podem se sentar, que aí mesmo onde vocês estão, a gente vai formar o paredão. Muito obrigado! Almighty! Muito obrigado!